Que dia é hoje, meu pai? Que dia que é hoje? Dia 14, dia dos pais Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo, tudo certinho Cervejinha? Cadê a cervejinha? Opa! Ó, brimbinho Tá aqui a negrada reunida Ó lá Leilinha sambando Quero ver se sabe sambar Vai! Samba no pé Samba no pé, vai lá Nossa, é o meu pé O churrasquinho Dona Ruth Tá bom aí? Tá boa, carne Tá no ponto Tá louca Esse avi Hoje está Chegou Chegou a titia Magali Que ela gosta muito de melancia Magali, viu? Ela não pode ver uma melancia Não é Magali? O que é que você faz quando você vê a melancia? Toma Magali, come toda a melancia Olha lá, churrasquinho Churrasquinho Eu não sou churrasquinho, não Olha lá, o gaúcho Chegou o gaúcho É gaúcho, tchê? Gaúcho, tchê? Gaúcho, tchê? O churrasquinho é o que tá atrás da máquina É o gaúcho É o gaúcho São muito gaúcho Até é braço de outro gaúcho Gaúcho é macho, tchê Até é braço de outro macho Não geme Não fala ui nem ai Aguenta firme, tchê Porque é gaúcho Macho Isso ai, dia dos pais Dia dos pais é todos os dias Mas hoje é um dia especial Porque tem um churrasquinho E a senzala tá reunida